Na California Closet você pode fazer o armário do jeito que você quiser, com muitos detalhes e aproveitando cada espaço aí da sua casa, certo? Uma linha completa de acessórios, realmente pra dar um aproveitamento muito legal pro seu closet. Então faz um lançamento com ele, sem compromisso, vamos sair aí que a gente já volta na California Closet.